Eu quero estar em Tua presença Eu quero estar em Tua presença, Senhor Eu quero estar em Tua presença Eu quero estar em Tua presença, Senhor Se tocado eu for Por Tua misericórdia Novo eu serei Se tocado eu for Por Tua misericórdia Novo eu serei Tua presença Todas as feridas que causei Todas as feridas que fizeram em mim, Senhor Tua presença cura Todas as feridas que causei Todas as feridas que fizeram em mim, Senhor Cura-me, meu Senhor Eu quero estar em Tua presença Eu quero estar em Tua presença, Senhor Se tocado eu for Por Tua misericórdia Novo eu serei Canta Canta Reza comigo Aleluia Tua presença cura Todas as feridas que causei Todas as feridas que fizeram em mim, Senhor Todas as feridas que fizeram em mim, Senhor Nós confiamos em Ti, nós cremos, Jesus Eu confio, sim, eu creio Eu espero, eu espero, Jesus Eu espero, eu espero, eu espero o meu viver Sim, eu creio, sim, eu creio Já recria o meu viver Quero que mais fute Todas as feridas que trouxeram Todas as feridas que fizeram em mim Senhor, Tua presença cura Todas as feridas que causeram Todas as feridas que fizeram em mim Senhor Tua presença Todas as feridas que causeram Todas as feridas que fizeram em mim Senhor Tua presença cura Cante, cante pro Teu Deus Creia Essa é a hora Essa é a hora que o Senhor te encontra E acessa as Tuas feridas E coloca a mão nas Tuas feridas Por isso canta Canta forte Tua presença Mais forte Aleluia Lá atrás Canta Essa é a hora Essa é a hora que o Senhor vem Te transforma E te cura Todas as feridas Todas as feridas que fizeram em mim Senhor Nós cremos Nós cremos No Teu amor Estamos aqui Queremos Te sentir Queremos Te ouvir Queremos a Tua cura Jesus Diga que você quer cura Diga Senhor Eu estou aqui Eu desejo Eu quero Eu creio Eu profetizo Que neste lugar Nesta noite Jovens Jovem Jovem Você será curado Você será transformado Deus curará As suas feridas Deus cura As suas feridas A juventude de Fortaleza Será renovada Nesta noite Pedro Veiga Muito obrigada Palmas Mais forte Para o nosso Deus Amém 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 Amém